As águas não vou afundar, pois estás comigo Não estou sozinho, eu estou guardado no esconejo Não estou sozinho, tu estás comigo Escute Temer, porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Jeová, girei Irás prover de novo Eu creio em... Levante suas mãos e diga ajo que houver, diga ajo que houver Cante Eu creio em... Eu creio em... Eu creio em... Senhor, eu estou guardado no esconejo Eu creio em... 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 Em ti meu Deus, em ti meu Deus, em ti meu Deus Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixará-lo Que ele não quer me ver gostado É difícil o cansativo, mas ele não há nada E esse eu tô chegando louco, qualquer recurso Me alivinando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar em água sete Há tempos eu fornei e eu terei a desistindo Entenda, essa maldade Eu não farei, eu não farei Ah, se não fosse Jesus Eu não farei, eu não farei Eu não farei, eu não farei Eu não farei, eu não farei Por causa de Jesus, que eu sempre me conduz Eu sei, eu chego lá Foi por causa Foi por causa dele Que eu não farei Foi por causa dele Que eu não desisti É por causa dele Que você tá aqui dizendo que É por causa dele É por causa dele É por causa dele Que você não parou É por causa dele Que você não se matou Foi por causa dele Foi por causa Ai meu Deus, eu vou começar Me levar, me levar, me levar Eu vou mostrar pra quem Achou que quer que vou Eu vou deixar pensar Que o prazer é do caralho Eu vou pensar depois Vou parar e me enganar Eu vou voltar, vou morrer Eu quero estar aqui Eu vou andar aqui do lado Não pense que morreu Que a história acabou E que você acertou Eu vou andar pra operar Operar, operar Opera, operar Operar, operar Operar, operar Operar, operar Operar, operar Operar, operar Operar Ai meu Deus, tem alguém Sentido aqui Tem alguém comigo aqui Ele vai Ele não se queima, pois eu estou Eu vou nessa parte, eu vou nessa parte Canta com mal, vem, canta E se eu faço para a chante, vai na alta E está balançando Ninguém pode te ajudar Ai meu Deus, me dá um simenol, simenol, simenol Escuta isso aqui Ódio, silêncio até Gritar que Deus te abandonou Eu vivo pela fé E tenho Deus que seja a mão Pra me levantar Escuta isso Eu sei em quem eu tenho medo E é poderoso Pra me levantar E essa é a hora Deus toca Ele descorta Ele descorta Ele descorta Eu tenho vida em Deus Vida em Deus Esperamos agora em Deus Ai meu Deus do céu Canta, canta, eu olho pra Jesus Canta, queres ouvir? Eu olho pra Jesus Canta, canta, eu olho pra Jesus Canta, queres ouvir? Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus Na água ela pode parar O alto determinado Jesus O Messias Aguardado Ele vem me buscar Jesus O Messias Aguardado Ele vem me buscar Em breve, em breve Em breve Jesus O céu vai aparecer E todo Ai meu Deus do céu! Cadê a igreja Que vai se me Coletar Mas a igreja Será escada Que vai se me Acontecerá Canta 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 Mas a igreja Será escada A igreja Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Se me amou, se me amou Vem com a 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 A guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra Mais uma vez A guerra, 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 a Eu perdi na palma, eu perdi no menor Eu vou falar de quem ele é lá no chão Ele é o descendente de lá no rio O homem vai voltar Ele é o homem, mas me utiliza Eu tenho que cuidar Ele é, ele é o descendente Ele é o descendente de lá no rio O homem vai voltar Ele é o descendente de lá no rio 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 Levanta a sua mão, levanta a sua mão Lá vai a luz do batalha vencer Se melhor, seja curado, seja bem malvado Todo inteiro hoje está sendo Outra feita por da nossa linha e do acaso No arco de morte Vai buscar agora, vai buscar agora Oi meu Deus, segura a sua linha Deixa eu ver se Deus tá aquiрушado Segura a sua linha Deixa eu ver se Deus tá aqui Deixa eu ver se a presença Ele é o universo do Magnus Tuvê, deixa eu ver Aleluia! Seja curado, seja renovado Seja curado, seja renovado Agora, agora, agora Seja renovado, seja renovado Seja renovado